Misture cravo na fitalina e você vai me agradecer. Essa mistura realmente vai te salvar, tá? Primeiramente a gente vai esquentar aqui mais ou menos 250 ml de água e colocar cravo nela. Vai fazer uma infusão, como se fosse fazer um chá, né? Você vai despejar todo o cravo. É um pacotinho inteiro, tá? Não precisa economizar aqui não, porque é bem baratinho. Você vai mexer um pouco e vai tampar, né? Vai deixar um pouco descansando. Você pode depois desligar o fogo, né? Pra você ver como ficou aí. Quando a água começar a ficar laranjada, aí você pode deixar esfriar. A gente vai precisar de um borrifador, tá? A gente vai pegar toda essa mistura que a gente fez lá. O cravo, ele é muito importante nessa solução, tá? Porque, por ter um cheiro muito forte, ele vai fazer um papel fundamental aqui nessa mistura pra espantar a maioria desses insetos. E aproveitando o gancho, estamos fazendo aqui um inseticida natural caseiro. Você vai fazer um inseticida muito bom, super eficiente, com ingredientes que você já tem na sua casa. Agora a gente vai precisar de álcool, tá? Eu tô usando aqui um álcool 70, mas você pode usar qualquer um. Vamos usar aí 150 ml de álcool, tá? Você vai usar aí nessa mistura. Vinagre de álcool, tá? Eu uso o vinagre de álcool, mas você pode usar qualquer um. Vamos usar aqui 100 ml de vinagre de álcool nessa misturinha. A gente vai usar pelo menos uns 50 ml de detergente. Esse detergente é importante também, tá? E agora vamos usar naftalina. É muito boa também, porque ela tem um cheiro bem forte, vai deixar os insetos longe. Eles vão espantar todos os insetos e vai proteger sua casa aí por bastante dias. Você tá vendo aí que eu tô pegando o restinho dos cravos pra colocar dentro do recipiente também. É bom você fazer isso, tá? Não é obrigatório, não precisa também colocar todos os cravos. O que a gente tá fazendo aqui é uma solução caseira e super forte pra matar qualquer tipo de inseto. Você tá vendo que eu vou usar aí, eu tenho no canto aí, tem umas formigas aqui na cozinha. Você vai passar no cantinho essa solução e ela vai eliminar qualquer tipo de inseto. Aranha, formiga, você pode passar aí. Eu tô passando nos cantinhos e aí eu vou passar por toda a extensão, tá? É importante que você repita esse processo pelo menos uma vez ao dia, tá? Você vai ver que vai conseguir eliminar 100% aí desses insetos que acabam invadindo aí na nossa casa, né? Eu vou passar agora um paninho pra remover esse excesso que acabou caindo aí em cima da pedra, né? Mas aí é interessante você não remover 100% da solução, tá? É bom você deixar um pouquinho e você vai ver que nessa semana aí, durante a semana, você vai conseguir deixar 100% aí sem nenhum tipo de inseto. E essa aí é uma dica muito boa pra você. Essas e mais dicas, acompanha a gente para o próximo vídeo. Valeu!